Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. Quanto é? 4.317 menos 3.888. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Eu vou fazer essa subtração de algumas maneiras. A primeira delas vai ser a forma pedindo emprestado, ok? Acompanhe. De onde tem 7, a gente não tira 8, a gente tenta pedir emprestado do vizinho. Aqui a gente tem 1. Eu vou tirar 1 daqui. Aqui vai ficar 0. O 1 que eu tirei daqui vale 10 na ordem anterior. Como eu tinha 7, eu passo a ter 17. Agora, 17 tira 8, fica 9. Até porque 9 mais 8 é 17. Na próxima ordem eu tenho 0 e gostaria de tirar 8. Só que de onde tem 0, eu não tiro 8. Vou tentar pegar emprestado do vizinho. Aqui tem 3. Eu vou tirar 1 daqui. 3 tira 1, fica 2. O 1 que eu retirei daqui vale 10 na ordem anterior. Eu tinha 0, eu passo a ter 10. 10 tira 8, fica 2. Até porque 8 mais 2 é 10. Agora, nessa ordem aqui. Aqui tem 2 e eu quero tirar 8. Não dá. Eu peço emprestado do vizinho. Aqui tem 4. Eu vou tirar 1 daqui. 4 tira 1, fica 3. 1 que eu retirei daqui vale 10 na ordem anterior. Como aqui a gente tinha 2, com mais 10 vira 12. 12 tira 8, fica 4. Até porque 8 mais 4 é 12. Agora aqui, 3 tira 3, fica 0. Como esse seria um 0 à esquerda do valor final, eu nem preciso escrever. E o resultado de 4.317 menos 3.888 é 429. Agora eu vou explicar essa mesma subtração utilizando um outro algoritmo, que as pessoas chamam de algoritmo da compensação. Acompanhe. Funciona assim. Aqui tem 7, eu quero retirar 8. Como 7 é menor do que 8, eu aumento 10 aqui. Então, eu vou pensar em 17. 17 tira 8, fica 9. Até porque 8 mais 9 é 17. Como eu tive que aumentar 10 aqui, eu aumento 1 bem aqui para compensar. Em vez de 8, eu vou pensar em 9. De onde tem 1, não dá para retirar 9. Então, eu aumento 10 aqui. Eu vou pensar em 11. 11 tira 9, fica 2. Até porque 9 mais 2 é 11. Como eu precisei aumentar 10 aqui, Eu aumento 1 bem aqui. Então, em vez de 8, eu vou pensar em 9. De onde tem 3, não dá para retirar 9. Então, eu aumento 10 bem aqui. Em vez de 3, eu penso em 13. 13 tira 9, fica 4. Até porque 9 mais 4 é 13. Como eu tive que aumentar 10 aqui, eu aumento 1 bem aqui para compensar. 4 tira 4, fica 0. Eu nem preciso escrever o 0 à esquerda do resultado final. O resultado é 429. Então, aqui nós temos a técnica de pedido emprestado. Aqui nós temos a técnica da compensação. Agora, eu vou utilizar outra técnica que consiste em a gente completar o menor valor até obter o maior valor. Acompanhe. Eu vou partir aqui do número 3.888. E eu vou fazer uma série de adições até eu chegar em 4.317. Acompanhe. Partindo de 3.888. Se eu adicionar 2 unidades, eu vou chegar em 3.890. Você concorda comigo? 88 mais 2, 90. Fico com 3.890. Agora, partindo de 3.890. Se eu adicionar 10 unidades, eu vou chegar em 3.900. Fácil ou difícil? Pensem assim. 890 mais 10 dá 900, né? Então, o resultado aqui é 3.900. Agora, de 3.900, se eu adicionar mais 100, naturalmente, eu vou chegar em 4.000. Beleza! Agora, meu objetivo é chegar em 4.317. Você vai dizer que agora fica muito fácil, porque de 4.000 para 4.317, basta eu adicionar 317. Assim, a gente chega em 4.317. Agora, basta a gente observar os valores que a gente adicionou. Acompanhe comigo. 317 mais 100, 417, mais 10, 427, mais 2, 429. Então, de todo jeito, o resultado é 429. Quanto é 4.317 menos 3.888? A resposta é 429. É isso aí, está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode, no seu comentário também, deixar uma sugestão de conta de subtração para o nosso próximo vídeo sobre esse tema aqui no canal. Lembre-se de utilizar as palavras mágicas no seu pedido. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!